Oi gurias, tudo bom? Hoje é de tutorial por aqui e tutorial usando as makes das blogueiras. Sim, separei aqui os produtinhos que eu tenho de blogueiras e vou fazer uma maquiagem completa. Mas antes não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, ativa o sininho porque tá rolando dano todo dia. Ah, e tem prêmio de interação, viu? Corre no Instagram pra conferir, mas é um prêmio que a Carolina Makeup, nossa parceira, disponibilizou. Top! Corre no Instagram pra conferir e não esquece de enviar esse vídeo pra uma amiga, tá bom? Vamos lá? Ó, separei aqui os meus produtinhos que eu tenho das blogueiras, tá? Alguns produtos eu já tive, acabou com, por exemplo, corretivo pó. Eu vou deixar linkadinho aqui na descrição pra vocês conferirem as resenhas, tá? Mas vou dar um jeitinho aqui de fazer uma maquiagem completa com os produtos que eu tenho. Começando com o primer, eu tenho o BT Glow Shandalinha Bruna Tavares, que ele é um iluminador em gel, tá? Ele é ótimo pra hidratar o rosto, deixa o iluminado muito bonito e eu vou aplicar nesses pontos aqui. Eu gosto muito da fragrância dele, o iluminado que ele deixa muito bonito, sabe? E sem falar que a maquiagem dura muito mais quando aplica ele. Eu gosto de usar ele assim mesmo, embaixo da base. E eu apliquei só nesses pontos, porque aqui nessa região vou aplicar Hidra Blur de Dona Nina Secrets. Teve uma maquiagem inspirada na Nina, vou deixar aqui nas cards e na descrição. Então, vou pegar um pouquinho assim. E eu gosto muito de aplicar nessa área. Se eu aplicasse o primer da Bruna nessa área, não ia ficar tão bom, porque daí dois primers, né, juntos não ia dar tão certo. Porque eles têm texturas muito diferentes. Então, usei um no centro do rosto, que é onde eu quero diminuir os poros, e o outro no resto do rosto. Então, primer, BT Glow Shandalinha Bruna Tavares e Hidra Blur de Linha Nina Secrets. Agora, para a base, eu tenho duas. A base da Nina, que já tem a ver por aqui. Vou deixar o card aqui e link na descrição. Então, base de Hidra Glow da Nina Secrets. E também base de Boca Rosa Beauty, que também já tem vídeo aqui nos cards e na descrição. Todos os links vão para a descrição, tá? Porque nos cards não vai caber. Eu gosto muito dessas bases. Essa aqui tem uma cobertura mais glow, mais natural. E essa aqui é uma cobertura bem pesada. Eu sei que tiveram mais umas versões aí, o pessoal fala de uma coisa, de outra. E essa aqui é na primeira versão. E o que eu vou fazer, eu vou misturar um pouquinho das duas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porque a da Boca Rosa é bem clara no meu rosto. Então, eu misturo, às vezes, um pouquinho com a da Nina, para dar uma cobertura mais bonita. E vocês também já conseguem ver a misturinha. Vou aplicar com a esponjinha também, da linha da Nina. Eu estou adorando aplicar a base com esponja. Eu quase não tenho aplicado com o pincel. Ó, a base da Boca Rosa é bem clara. A minha é na cor 1 e a da Nina é na cor 5. Então, misturando com a da Nina vai ficar um pouquinho melhor. Base aplicada. Vai ficar meio branca, assim, mas daqui a pouco já tem corretivo, nananã. Contorno, vai ficar melhor, tá? Vou aproveitar para tirar a base da boca. E vou aplicar o primer labial da LF Pro, que é a Lu Ferraz. Esse primer é incrível. Ele é um primer contra rachaduras, ressecamento, antioxidante. Ele é incrível, assim, renova os lábios, sabe? Já tem resenha lá no nosso Insta. E eu amo passar ele nessa etapa da maquiagem, tá? Corretivo, como eu disse para vocês, eu não tenho. Eu tinha da Bruna Tavares, da Boca Rosa, mas os dois acabaram. Inclusive, está no nosso vídeo de acabados. Link na descrição. Mas eu acho que nem preciso do corretivo, porque eu senti que está bem ok, né? Eu pensei em fazer um contorno cremoso usando o BT Velvet da linha Bruna Tavares, tá? Porque esse aqui é o Toffee. Então, vamos tentar. Ó, aplico assim um pouquinho. Vou vir com um pincel pequenininho. Dando batidinhas. É legal, porque daí vocês conseguem utilizar os produtos de outras maneiras, né? Olha como fica bonito e bem suave, mas tem que cuidar, viu? Aplica num lado e suma, depois aplica no outro. Para não ter perigo de manchar. Olha só como fica bonito. Eu vou botar bem pouquinho. Eu vou dar um pontinho em cada lado, só para dar uma esfumadinha aqui. Como a base é bem clara, né? Ó, já deu um contorninho no rosto, né? Vou aplicar o Lip Balm da Nina Secrets como blush. Eu adoro usar ele como blush. Acho que fica muito bonito. Fica um rosadinho bem bonito. Esse aqui é o Rosa Paris, tá? E eu aplico assim, ó. Dando batidinhas mesmo. E já espalho com os dedos. Pode ser com dedo, pode ser com a esponjinha, pode ser com pincel. Eu vou indo aos pouquinhos, porque eu gosto de blush chinelado. Então, é ótimo, porque vai fazer o teu blush quando tu colocar em cima desse e durar muito mais. Olha como fica bonito e bem suave. Os balmes da Nina, eu tenho todas as cores. Também tem vídeo completo falando da linha da Nina. Vou deixar na descrição. É um produto muito legal, muito diferente. E tem essa versatilidade. Agora, eu vou aplicar um pozinho. Antes, eu vou tirar aqui a marquinha da base. O pó, eu não tenho mais, mas eu vou indicar para vocês o pó da Boca Rosa de Chapota aqui. E hoje, eu vou usar esse aqui da Fenza, tá? O pó da Boca Rosa é incrível. Bem fininho. Inclusive, comparei ele com o pó da Laura Mercier. Também tem vídeo, tá na descrição. Mas eu vou dar batidinhas, principalmente aqui nas olheiras. Onde eu quero selar. Eu só não comprei o pó da Boca Rosa de novo, porque eu preciso acabar com esses pós que eu tenho. Porque ele é incrível, eu não vou querer usar outro. Agora, como blush, contorno e iluminador, eu ia indicar para vocês que essa paletinha da Boca Rosa, tá? Que ela tem contorno, blush e iluminador. Porém, essa paletinha foi uma edição especial. Então, tu não consegue encontrar ela. Estão dizendo que ela vai voltar. Então, torcemos. Mas, para não ficar sem blush, eu vou usar a paleta de sombra da Mari Saad, essa cor aqui. Só para dar uma coradinha. Isso é muito legal de vocês testarem aí também. Às vezes tem um produto que eu não gosto, de um jeito. Contorno, vou usar o marronzinho também da paleta da Nina. Sombra também, né? Só para a gente selar ali. Essa paleta da Nina também foi edição limitada, mas tem algumas vendendo ainda. A da Mari tu encontra com muita facilidade. Mas a da Nina ainda tem algumas para ir dentro. Iluminador. Escolhi esse aqui da LF Pro, que é o Beige. É um iluminador muito poderoso. Ele é lindo, 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 lindo. E ele é solto, ó. Ele é aquele tipo de iluminador que não deixa degrau, sabe? Na maquiagem. Ele é sutil, mas se tu quiser, também pode aplicar uma bruma. Ele fica mais pá, sabe? Vocês estão gostando da maquiagem? Comenta aí o que vocês estão achando. Vamos agora para os olhos. Eu separei a pastinha de saponselha da Mari Maria. Primeiro eu vou pentear a saponselha. E essa pastinha, ela tem um problema. Que é, ela fica dura e descola do pote. Porém, eu ainda consigo usar ela normalmente, tá? A cor dela é muito boa. Ela também é aquele produtinho, sabe, que não vai te deixar na mão. Ela não sai com facilidade, assim, então se chover não vai ficar sem sobrancelha. Mas tem esse porém. Mesmo ela caindo, eu ainda consigo usar. Então, ok, né? Aplico um pouquinho. Já vou penteando. A Mari até disse que isso acontece por causa da embalagem. Lembrando que eu tenho um micro, né? Mas eu gosto de preencher um pouquinho assim, mas assim. Hoje em dia, né? Bem pouquinho. Porque antes eu fazia um bom olhos. Então, sobrancelhas prontinhas. E agora a gente vai para os olhos. Para os olhos, eu tenho alguns produtinhos de blogueiros, tá? Tenho o BT Velvet, que foi o nosso primeiro vídeo do canal. Vou deixar aqui na descrição. Tenho o Toffee, o Black, o Off-White e o Pale. Eu gosto muito desse produto. É incrível, assim, ó. Ele faz uma diferença gigantesca na maquiagem. Tenho também o fixador de sombras da LF Pro. Ele é maravilhoso. Eu adoro ele. Eu acho que eu vou usar ele hoje. Porque o BT Velvet vocês já viram por aqui. Também tenho esse Plastic Glossy da linha Bruna Tavares. Que ele é maravilhoso para usar nos olhos. Tenho um BT Glitter. Esse aqui é o Lilac. Ele é lindo, lindo, lindo. Tenho o pigmento da LF Pro, que é o preto. Noite Estrelada. É maravilhoso. É lindo. Pensa num negócio lindo. Vai entrar uma maquiagem lá no Instagram usando ele. Aí eu tenho alguns produtinhos que já não tem mais para vender. Como, por exemplo, essa paletinha da Bruna Tavares com a Jequiti, ó. Ele é linda, mas não encontra mais. Então não vale a pena eu usar para vocês, né? Também tenho essa paletinha aqui, Hermione. Também não encontra mais. E tenho essas paletas aqui, ó. Que é a Sunflower, que também foi uma edição limitada da Bruna Tavares. A da Nina. Incrível, perfeita, sem defeitos. Adoro essa paleta. E temos a da Mari Saad, que essa aqui é a 12 Shades, que é uma paleta muito legal. Ela tem esses tons mates e esses tons brilhantes. E ela é incrível. Eu acho que eu vou usar ela hoje, porque vocês conseguem encontrar ela com muita facilidade. Mas antes eu vou aplicar o fixador de sombras da LF Pro. Ó, ele é assim de pastinha. Nessa corzinha. E eu aplico ele assim. E aí eu dou batidinhas com os dedos negros pra assentar o produto ali. Como eu tenho essa aqui é maquiagem que eu vou fazer. Vou pegar um pincel grande e esfumar. Eu vim com a sombra Shy. Que é o mesmo rosinha que eu usei de blush, tá? E vou aplicar aqui no côncavo. Pra marcar esse côncavo. Não pensei muito na maquiagem que eu vou fazer. Eu gosto de vir fazer o que vier na... Ó, fiz um esfumado. Vou pegar o iluminador da Lua. E vou iluminar o ponto alto da sobrancelha. E aí esfumo de novo. Com a mão bem levezinha. Agora com o pincel menor de esfumar. Eu vou pegar essa sombra que eu não usei muito. Que é a Rebel. Que é um roxão bem chic. Eu vou aplicar ela. No campo externo. E no campo interno. Ó, fazer como se fosse uma pálpebra luz. Apliquei. Deixei assim. Vou vir com o mesmo pincel que eu apliquei. A primeira sombra. E vou esfumar. Com movimentos bem levezinhos. Assim ó. Puxando pra dentro. Tá? Essa hora tem que ter calma. Pode puxar pra cá. Tá? Não tem problema. Que cor lindo esse roxo, né? Com esse rosa. Então. Mais um pouquinho. Tiro o excesso. E agora eu vou pegar um pouquinho do rosa. Só pra ficar mais fácil de esfumar. Não tem problema se manchar aqui, tá? Essa é a base do nosso olho. E agora eu vim com a minha sombra preferida da paleta. Que é essa daqui. A Electric. E vou aplicar aqui no meio. Não vou aplicar o fixador de novo. Porque essa sombra ela gruda assim ó. Muito. Então. Não sinta essa necessidade. Mas se ela não grudasse eu viria com o fixador. Volto com o primeiro pincel pra esfumar. E agora eu volto com o rostinho só pra marcar nos cantinhos. Como se fosse uma pálpebra luz. Linda, né? Que cor linda. Vou tirar o que cair aqui. Com o pincelzinho. Vou pegar o BT Velvet Black. Pra mim fazer só um esfumadinho. Na raiz dos meus cílios. Superiores, tá? Pra poder colocar o cílio postiço e ficar mais bonito. Então olha. Também serve como delineador. Ele é aquele produto assim ó. Que faz a diferença. Só pra dar uma profundidade, tá? Os produtinhos que eu não usei. Como o pigmento da Loo Glitter da Bruna. Eu vou usar em uma outra maquiagem. Não se preocupe, tá? A paleta da Nina também vou deixar pra usar em outra maquiagem. Eu não tenho aqui nenhuma máscara de cílios, tá? A Bruna lançou uma nova. Eu já testei a Wonder Lash. Mas as novas eu não tenho. Mas eu tenho o cílio postiço da Bruna. E é ele que eu vou usar hoje. Eu já coloquei a cola aqui. Vou deixar esperando. Enquanto isso eu vou fazer a parte de baixo dos olhos. Vou pegar o BT Velvet Pale. Com um pincelzinho assim. Eu vou pegar só um pouquinho. Vou esfumar aqui embaixo. Pra ser o meu primer pra sombra que eu vou colocar. Ele dá muito certo. Faz a sombra ficar intacta ali ó. Por horas. Com um pincelzinho menorzinho. Vou pegar a primeira sombra rosinha. E vou aplicar aqui. E agora eu vou pegar essa marronzinha aqui ó. Pra poder esfumar aqui também. Por que que eu escolhi o marrom, tá? Porque ele não é tão forte quanto o roxo. E nem tão fraco quanto o rosa. O rosa vai dar só um toquezinho ali. Mas o marrom vai dar todo um especial. Apliquei o cílio. Esse cílio é incrível. Sério. Ele é maravilhoso. Vou fazer outro olho. E já volto pra aplicar o batom com vocês. Maquiagem dos olhos pronta. Vamos para batom. E é sem dúvida o item que eu mais tenho de blogueiras. Eu já mostrei os bobos tintes da Nina. Mas também tenho os batons Skin Matte. Eles são maravilhosos. Tem uma textura bem gostosinha, sabe? Aquele batom seco. Também tenho esses dois da Boca Rosa. Esse aqui é o Boca Rosa Maravilha. E o Boca Rosa Queimado. Gosto muito. Ele é um batom assim que tu coloca. Ele nunca mais sai. Tem também duas cores dos batons da Alô. O Conf. Eu tenho o Glória. E o Dora. Da linha Conf. E tenho esse aqui da linha Matte. Que é o Belinda. Ele é maravilhoso. Eu tenho um gostinho de Danoninho, gente. Sério. Maravilhoso. Daí tem os da Bruna Tavares. Eu tenho esse aqui da primeira coleção. Que é o Juliana Matte. Ele é um batom bem matte. Tenho o Dani. O BT Lux, né? Dani, que é o meu batom. Tem o BT Plant Angel. Que vocês sabem, eu amo. Já tem vídeo aqui. Ele é um dos meus produtinhos preferidos. Tenho também o BT Jelly Tint. Eu sou apaixonada por esse produtinho aqui. Ele é maravilhoso. E aí tem o meu batom da Bruna. Eu tenho esse daqui da primeira linha, ó. Da primeira coleção, né? Eu tenho o Elisa. Bianca, Bianca, Luciane, que é o meu preferido que tem um brilhinho. Evelyn e Lia, que foi o primeiro que eu comprei. Daí eu tenho esse aqui já na nova embalagem. Mas nem é mais essa, né? No caso, a segunda embalagem, esse aqui é o Victoria. E tenho esse aqui, que é da coleção também, São Flowers, que é o C. E é lindo. E eu vou usar esse aqui da linha Nina Secrets, que é o vinho jasmin. Acho que vai combinar com a make, né? Olha a cor desse batom. E esse foi o resultado da make usando apenas as maquiagens das blogueiras. Comenta aqui qual foi o teu produtinho preferido. E é claro, não esquece de comentar qual o teu produto preferido das blogueiras, que eu vou adorar saber, tá bom? Tchau!